Um ano depois dos atentados do 13 de novembro, Paris comemora o aniversário com uma série de eventos durante o fim de semana. A sala de espetáculos parisiense Bataclan reabra este sábado com um concerto do músico britânico Sting. Para aqueles que sobreviveram ao massacre, a angústia daquela noite continua presente. O mais terrível foi quando houve troca de tiros entre os terroristas e a polícia. Algumas das balas entravam na parede e eu estava mesmo atrás da parede, podia sentir-se, sentir a parede avanar e só pensava, só espero que a parede aguente. O jornalista Daniel Pseni, que habita ao lado do Bataclan, ficou com o braço atravessado por uma bala quando procurava ajudar um dos feridos que fugia da sala de concertos. Fui atingido por uma bala disparada por uma Kalashnikov que me queimou os terminais nervosos. Perdi parte das capacidades sensitivas e alguns dedos ficaram sem mobilidade, paralisados. É muito incómodo, uma incapacidade física. Gregory Heidenberg, o dono do Café La Belle Equipe, perdeu a mulher, nove amigos próximos e dez clientes. Para enfrentar a dor, escreveu um livro. Foi um ano de reconstrução, continuo muito afetado. O aniversário é para vocês, para nós que estávamos no coração daquilo. Passou-se tudo ontem e ao mesmo tempo há dezenas de milhares de anos. No domingo terão lugar homenagens e celebrações em memória das vítimas nos diversos locais dos ataques terroristas. Mais de 50 crianças ficaram sem um dos pais, um milhar de pessoas perdeu um familiar.